Olá, boa noite. Estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Com diálogo e negociação, a greve dos caminhoneiros foi superada e o abastecimento no país já está praticamente normalizado. Hoje, o comitê que monitora a situação se reuniu aqui em Brasília. O governo garantiu que fez a parte dele no acordo com os caminhoneiros e que todos os postos estão obrigados, por lei, a cumprir a redução no preço do diesel. Até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do país já deverão oferecer óleo diesel com desconto de pelo menos R$ 0,46. A redução foi possível após o governo zerar a contribuição de intervenção no domínio econômico, a CID, reduzir o percentual do Pisco Fins e subsidiar uma parcela do desconto. O desconto de R$ 0,46 será sobre o preço praticado pelos postos no dia 21 de maio. A partir de hoje, alguns postos que já estão sendo reabastecidos devem começar a praticar esse desconto na bomba. Mas até segunda-feira, todos os postos de abastecimento do Brasil terão que praticá-lo. Tem o dever legal de praticá-lo. Ou seja, esse desconto tem que constar, tem que estar presente no valor de revenda do óleo diesel. O governo garantiu que está cumprindo todos os pontos do acordo feito com os caminhoneiros, como a isenção do pedágio sobre o eixo suspenso, a reserva de 30% dos fretes da Companhia Nacional de Abastecimento, a Conab, para caminhoneiros autônomos e a tabela com preço mínimo do frete. Todas essas medidas já estão valendo. Ao falar sobre a compensação que o governo dará a Petrobras para sustentar o desconto no preço do diesel, o ministro da Casa Civil destacou que os recursos para essa compensação já estavam contingenciados. Ou seja, não estavam disponíveis para uso pela administração pública. Este contingenciamento é essa parte que fica guardada, que num primeiro momento não pode ser gasta. Agora apareceu uma necessidade extra e essa parte que estava guardada foi para a necessidade extra. Era algo que não poderia ser gasto. E agora teve essa destinação, que é esta emergência, uma grande emergência nacional. Acho que aqui não é necessário que se faça maiores comentários. É uma crise, sob o ponto de vista do abastecimento, que nós não tínhamos conhecido ainda no Brasil e que foi superada por esse processo de negociação em que esta utilização de recursos foi indispensável. E o Ministério de Minas e Energia se reuniu com representantes do setor de combustíveis e da Agência Nacional do Petróleo para definir como vai viabilizar a redução do valor do diesel para o consumidor. A redução do preço do combustível faz parte do pacote de medidas anunciado pelo governo federal para, por fim, a greve dos caminhoneiros. O secretário-executivo do Ministério de Minas e Energia prevê que os consumidores de São Paulo e Rio de Janeiro sejam os primeiros a perceber a redução dos preços do diesel nos postos de gasolina. Isso porque estes estados já promoveram a redução do ICMS. O que o governo está preocupado e está trabalhando para fazer e ter uma solução o mais rápido possível é apresentar uma política de preços ao consumidor. O anúncio foi feito após reunião entre o ministro e secretários do Ministério de Minas e Energia e representantes do setor de combustíveis e da Agência Nacional do Petróleo. Há questões relacionadas com estoques, há questões relacionadas com impostos. Boa parte dos estados tem diferenças de aplicação de alíquotos de ICMS. Tudo isso impacta a aplicação das medidas. Mas estamos muito tranquilos de que nos principais estados da federação, o Rio e São Paulo, já temos condições de ter essas reduções imediatamente. Ao final da reunião, representantes das distribuidoras afirmaram que não terão dificuldades para repassar a redução do preço do diesel nas refinarias para o consumidor final. Existe todo um trabalho agora para que esses estoques sejam de alguma maneira liberados, na medida que o tempo vai passando, e com isso o produto com desconto possa então chegar à revenda. Quase 6 bilhões de dólares. Este foi o valor que o Brasil exportou a mais do que importou de outras nações no mês passado. Apesar da greve dos caminhoneiros, a expectativa para o ano não foi comprometida e segue positiva. O Brasil exportou mais do que importou de outros países em maio. O superávit no mês foi de quase 6 bilhões de dólares. Destaque para o crescimento, nas vendas de bovinos vivos, petróleo bruto e soja e derivados. Aliás, maio foi o melhor mês da história em relação ao volume de soja embarcada, 12 milhões de toneladas. O resultado foi o terceiro melhor já registrado em um mês de maio, desde o início da série histórica do governo, em 1989. Segundo o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, a paralisação dos caminhoneiros teve impactos, tanto nas importações quanto nas exportações do mês, mas não compromete a expectativa para este ano. O saldo comercial anual esperamos que encerre na casa dos 50 bilhões de dólares, com o crescimento tanto da exportação quanto da importação. E realmente duas semanas não é suficiente para comprometer o movimento de um ano todo. que é um movimento muito significativo e vem crescendo desde o ano passado. Começam a valer hoje as novas regras para o pagamento do valor mínimo do cartão de crédito. A partir de agora, os bancos estão proibidos de cobrar taxas diferentes para quem paga o mínimo ou deixa de pagar a fatura. Mas atenção! Os juros e encargos continuam. A dica é usar o cartão com responsabilidade, como explica o repórter Ney Pereira. Com a mudança, os bancos e as instituições financeiras vão poder definir um percentual mínimo de pagamento para cada cliente, de acordo com o perfil e o relacionamento dele com a instituição. Outra medida acaba com a cobrança de duas taxas de juros diferentes para quem deixa de pagar o valor total da fatura. A partir de agora, os bancos poderão cobrar apenas uma taxa, a do rotativo regular, definida em contrato. Em caso de inadimplência, as instituições financeiras podem aplicar juros de mora e multa. A taxa de juros é a mesma para a situação dele pagar o mínimo ou não, dele cumprir. Agora, se ele não cumprir o pagamento mínimo acordado contratualmente com a instituição financeira, a emissora do cartão de crédito, ele, além dessa taxa de juros, está sujeito a pagamento de mora e multa. Essa é a diferença, mas a taxa de juros é a mesma, independente dele pagar o mínimo ou não. O planejamento do uso do cartão é a melhor forma de evitar os juros altos dessa modalidade de crédito. O estudante Renato Ferreira já teve que pagar um valor menor do que o total da fatura e encontrou uma estratégia para driblar os juros altos. Normalmente, eu utilizo a estratégia de fazer o cálculo e pagar sempre 50% do total da fatura. Desde o ano passado, o consumidor só pode fazer o pagamento mínimo do cartão de crédito por um mês. Na fatura seguinte, o banco não pode mais rolar a dívida e o cliente tem que quitar o valor ou parcelar em outra linha de crédito, com o juro mais barato. Essa regra está mantida. Este consultor de finanças pessoais defende que as pessoas usem o cartão de crédito para pagar contas do dia a dia, mas sem comprometer a renda do mês. O cartão de crédito precisa ser usado como se ele fosse dinheiro. Então, antes de usar o cartão, pergunte-se, posso pagar em cheque? Posso pagar em dinheiro? Posso pagar no cartão de débito? Se a resposta for sim, você tem dinheiro. Então, você também pode usar o cartão. Agora, se as pessoas pensam ao contrário, não posso pagar com cheque, não posso pagar com cartão de débito e muito menos em dinheiro, ah, então eu vou usar o cartão? O que ela está fazendo? Ela está contratando um crédito com as maiores taxas de juros do mundo. Então, ele está fazendo uma grande bobagem. Nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. E toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Uma boa noite para você e continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Jornal da NBR, a TV do Governo Federal.